Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje a gente vai estar usando isso aqui como exemplo, basicamente isso aqui que eu estou rodando no momento, é esse código que vocês podem dar uma olhada, é um código bem simples, mas a gente vai estar falando nesse vídeo sobre como a gente pode criar um sistema que responde as perguntas de forma factual. Então a gente vai começar primeiro fazendo a pergunta Em which movies was Keanu Reeves in? Então basicamente a gente vai perguntar em quais filmes Keanu Reeves estava. Esse programa vai fazer uma pesquisa utilizando a API da Wikipedia. Então basicamente ele vai pegar toda a string, fazer essa pesquisa e vai fazer a interação sobre cada parágrafo e usar um modelo de perguntas e respostas extrativas. Então basicamente aqui a gente tem a resposta. Então um modelo bem simples, um modelo bem simples e consegue aí de fato responder as perguntas. Então aqui estava, ele estava no The Matrix, John Wick, The Day and the Earth Stood Still. Então basicamente ele conseguiu aqui Speed 2, a gente pode ver que se ele estava em Speed 2, eu acho que estava em Speed 1, não sei o certo, mas a gente vê aí basicamente respondendo a pergunta em que filmes Keanu Reeves estava. O interessante é que esse modelo é bem simples. Vocês viram o código, é algo simples e às vezes funciona e às vezes não funciona. Então é meio que Hiromese, né? Como a expressão diz, é acerta ou erra. Então esse modelo aqui poderia ser usado para um sistema de perguntas e respostas, só que às vezes ele não aceitaria as respostas. E efetivamente, para resolver isso, a gente poderia utilizar um sistema provado que funciona, né? Então a gente está aqui usando o Wikidata Query Service, que basicamente permite que a gente rode um query Sparkle. E usando a query Sparkle, a gente consegue realmente fazer com que a gente extraia informação de um banco de dados mais confiável, que seria a Wikipédia, né? Então a Wikipédia tem basicamente dados confiáveis que seriam atualizados constantemente. Então a gente teria, de fato, acesso a um banco de dados que é, de fato, factual. Então isso é meio redundante, mas vocês vão estar entendendo aqui nesse vídeo. Então eu não sei escrever todas as queries para o Sparkle, porque você tem que ter conhecimento, basicamente, de como usar essa API, porque tem muitas variáveis. Mas a gente pode, de fato, aqui usar um exemplo que eles têm, né? Então a gente pode ver aqui, The Swedish Alphabet. Então aqui está o query para retornar o alfabeto suécio, né? Suéco. Acho que é sueco, né? Então se a gente rodar aqui esse botão play, ele vai retornar aí todas as letras do alfabeto sueco. Então se a gente alterar aqui, que esse WD seria um identificador, né? Língua sueca. E a gente pode ver aqui outro exemplo. Se a gente quer ver aqui quantos estados fazem fronteira com os Estados Unidos, né? Então a gente pode ver aqui... How many states in the US state borders? Então está falando quantos estados tem. Então está falando quantas fronteiras tem um estado específico com outros. Então se a gente rodar esse query, aqui a gente pode ver que o estado... Não está vendo aqui exatamente qual estado é? Acho que estado... Que estado é? Então não estou falando sobre qual. Mas aqui está falando Missouri, Tennessee, Kentucky, ok. Então a gente pode ver que a gente pode fazer essas perguntas em forma de tipo um actual sequel e a gente pode retornar respostas que são fortuais. Então eu acho que futuramente, para responder perguntas, isso aqui é muito bom, tá? Então basicamente... Eu estava falando sobre isso basicamente alguns anos atrás de a gente construir um sistema que seja capaz de responder perguntas usando... A gente nesse caso está usando a Wikidata, mas também existe outra alternativa que é a DBpedia, que funciona de forma semelhante ao que a gente está vendo aqui, só que a Wikidata dá esses exemplos de queries para a gente estar vendo. Então a gente pode ver aqui um exemplo de query, o número de assembleias, de assentos de uma assembleia, listas de países por idade da pessoa. Então a gente pode ver aqui as pessoas mais idosas. A Arábia Saudita tem 88 anos. Então basicamente a gente consegue fazer essas perguntas e a gente pode, de fato, fazer perguntas complexas, tá? Não é apenas o predicado e o objeto, a gente consegue fazer também essas operações de ciclo, né? A gente pode pegar todas as pessoas, né? Nesse caso todos os presidentes ou chefes de Estado e ordenar por idade. Então a gente está fazendo basicamente a pergunta aqui, né? É a lista dos países por idade da cabeça do governo, né? A gente pode ver aqui a ideia. Então a gente pode ver aqui que tem o Joe Biden, tem 81 anos. A gente pode ver aí todos eles, né? A gente também poderia fazer da idade, se a gente terá aqui... Vamos alterar isso aqui. Idade menor ou igual a 35. Se a gente consegue alterar. Então tem apenas uma pessoa, um chefe de Estado com menos de 35 anos, que é o Joe Samarino, né? A gente pode ver aqui o nome da pessoa. Giacomo Simotini. Então a gente fez uma alteração aqui. Então basicamente a gente entendeu uma expressão e a gente pode rodar essas queries. Então vocês podem ver potencial enorme e a gente pode usar essas queries para rodar em toda a Wikipédia, tá? Então em toda a Wikipédia a gente poderia fazer qualquer tipo de pergunta. Se a gente soubesse de fato como rodar essas queries. Então existe uma possibilidade muito grande de queries. Então eu acho que possivelmente isso seria um problema. Mas com Deep Learning, existem projetos que já fizeram isso. Que basicamente é pegar uma entrada raw, seria uma questão completa, e converter isso para uma query Sparkle. e então rodar essa query num serviço como a Wikidata. Então basicamente eu acho que para perguntas e respostas factuais, esse é o melhor caminho. Vocês podem comentar abaixo se vocês acham que existe uma alternativa melhor para um sistema que possa responder perguntas. Eu sei que modelos de linguagens são muito bons para responder perguntas. Em alguns casos, o único problema de modelos de linguagens é na questão da factualidade, né? Já que eles podem alucinar e não gerar perguntas factuais. Eu acho que isso é um fator que a gente deve levar em consideração, principalmente quando se trata de um sistema que a gente quer realmente usar no dia a dia. Então eu acho que a Wikidata e Sparkle é um caminho que a gente pode estar avaliando aí. Vocês podem comentar abaixo o que vocês acham desse sistema. Vocês acham que tem futuro ainda que eu estou usando esse sistema que meio que utiliza uma ideia que eu acho que tem mais de 60 anos, desde a linguagem Lisp. Basicamente eu usando esses statements, né? Que seriam axiomas lógicos para tentar encontrar resposta. Mas eu acho que isso aqui funciona, né? É uma tecnologia que já foi provada, né? A gente já está utilizando isso aí. Em alguns sistemas. E eu acho que é uma tecnologia que realmente com o Deep Learning a gente poderia tirar mais proveito dela, né? Já que a gente poderia criar queries mais interessantes e mais complexas. Talvez ninguém ainda tenha pensado. Então basicamente esse é o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like e se inscrever. Falou e fui! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri